Let's go! Durante anos o pessoal, os leitores pediam historinha ou pediam informações de como é que a Mônica seria mais velhinha, jovem ou adulta, como é que seria a relação dela com Cebolinha, pediam, 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 daí eu resolvi criar a turma da Mônica jovem. É muito difícil, é quase perigoso a gente fazer isso. Eu era campeão de audiência nos gibis, vou inventar outra linha, de certa maneira concorrendo com a linha clássica das estudadas em quadrinhos dos personagens. Todo, metade do meu estúdio era contra, achava que era muito arriscado. Para que mudar o time que está ganhando? Velha, velha, se ditado é velho, né? Mas eu entendia que eu precisava fazer isso estrategicamente. Por quê? A garotada que estava olhando o gibis, chegava aos seus 12, 13 anos, achava que o gibis era coisa de criança e se bandeava para o mangá japonês. Eu falei, ué, então se eles gostam de história em quadrinhos, gostam da minha história, gostam de mangá japonês, eu vou fazer uma mistura disso aí e fazer um novo produto. Demorei 3, 4 anos para convencer a minha equipe, o meu pessoal, a minha empresa que podíamos fazer isso sem perigo. Quando saiu, virou a revista mais vendida nossa com piques de 800 mil exemplares, milhão de exemplares. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. No mundo, quase não também. Há revistas que vendem bastante, mas não nesse sistema de transformação. Não é uma coisa como nós fizemos que a Turma da Mônica começou a existir e não deixou de existir a história original, a historinha que deu origem. Isso não aconteceu no mundo, nunca, com nenhum personagem. Felizmente isso aconteceu comigo, deu certo, está dando e agora vem aí filmes. Estamos iniciando os estudos para os filmes, a Turma da Mônica Jovem.